Então, gente, olha só, esse site é o site da Autodesk, do TinkerCAD, tá? O endereço tá aí, ó, www.tinkercad.com. Eu vou postar um vídeo aqui no grupo do WhatsApp, ensinando a criar um login nesse site, tá? Mas não tem mistério nenhum, você vai acessar www.tinkercad.com e vai botar lá pra criar uma nova conta. Você pode entrar com o e-mail do Gmail que ele já faz o login, tá? Ele já cria, já vincula a sua conta do Gmail. Quando você entrar, você tem várias, você tem algumas situações aqui, ó. Você pode criar projetos 3D, circuitos, blocos de código e lições, que são aulas, tá? Projeto 3D, o que que é isso? São projetos pra você imprimir numa impressora 3D. Então, você pode criar um arquivo que vai ser utilizado pra imprimir impressoras 3D. É bem interessante isso, tá? Esse Autodesk, ele é da mesma empresa que faz o AutoCAD, que é um programa de modelagem 3D, onde se fazem plantas, de edifícios, vários tipos de materiais, bem profissionais mesmo, vários tipos de arquivos, tá? E eles criaram aqui, online, esse TinkerCAD, que dá acesso a esses componentes. Nós vamos utilizar, aqui no nosso curso, essa segunda opção, circuitos. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer o login no TinkerCAD e vai clicar aqui em circuitos, tá? Eu vou abrir os meus circuitos, olha aqui, ó. Tudo isso aqui são exemplos de circuitos que nós já trabalhamos. E nós aqui vamos trabalhar também, tá? Eu já fiz esse circuito sair e tal, e nós vamos trabalhar. Vamos fazer vários circuitos desse aí. Eu vou clicar aqui em novo circuito. Já vamos direto ao que interessa, sem enrolação. Tá? Vou clicar aqui em novo circuito. E ele vai abrir pra poder estar criando esse novo circuito. Olha só. Vamos entender a nossa tela do TinkerCAD aqui, ó. Eu tenho aqui os comandos, tá? Pra poder controlar a minha aplicação aqui, ó. Rodar um componente. Excluir. Tá? Desfazer, refazer. Inserir um comentário. E ocultar. Tá? Eu posso ter um bloco pronto. Tá? Eu pego, oculto ele, pra não me atrapalhar, enquanto eu vou fazer outro. Depois eu volto e mexo naquele quadro. Tá? Aqui embaixo, eu tenho os meus componentes que eu vou utilizar pra montar minha aplicação. Olha aqui, ó. Tá? Ah, eu tenho só isso aqui? Não. Esse aqui são os componentes básicos. Tá? Aqui, ó. Componentes básicos. Se eu abrir aqui, eu tenho uma lista de componentes maiores. Olha aqui, ó. Arduino, olha. Arduino é o nome da placa que a gente usa na robótica. Então, eu vou clicar aqui em Arduino. Vão aparecer todos os componentes de Arduino que eu posso estar utilizando. Tá? Só pra gente conhecer. Quando eu coloco aqui em todos, vai aparecer todos os componentes que existem pra trabalhar. Olha só. Vários componentes aqui que a gente pode estar trabalhando. Ó. São peças de eletrônica, componentes eletrônicas que eu posso incluir no meu projeto. Olha aqui, ó. Um motor, ó. Servo motores. Motor CC. São tipos de motores. Tá vendo? Tudo isso que eu posso projetar. Motor de vibração. Olha lá. Display de LCD. Até controle remoto. Motor de engrenagem. Isso aqui seria um motor da roda de um carrinho. Peso é som. Tá vendo? Um visor. Bateria. Pilha. Tá? Tudo isso eu posso utilizar. Eu vou voltar aqui novamente. E vou botar aqui em básicos. Que é onde ele já vem. Ele já começa através dos componentes básicos. Tá? Então, beleza. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar uma bateria. Olha aqui. Vou colocar uma bateria. Então, como é que eu faço isso? Deixa eu apagar aqui, ó. Todo componente que você quiser trabalhar, você vai clicar nele e vai arrastar pra cá, tá? Pro teu palco, que é essa área onde você vai montar sua aplicação. Você com o mouse, você pode... Se você rodar o screw do mouse, aquele botãozinho que você pode rolar no mouse, você aumenta o zoom e diminui o zoom. Tá? E você clicando nele e arrastando, você consegue mover. Então, eu vou aumentar aqui o zoom pra poder ficar mais interessante. Então, tá aqui uma bateria. Essa bateria é aquela bateria, tipo de relógio, só que ela é maior um pouco, né? Ela parece uma pastilha, né? Um som risal, assim, né? Ela é um pouquinho achatadinha, uma pastilha, assim. Então, é um pouco maior que um botão, tá? E ela tem aqui o seu lado positivo e o seu lado negativo. Aqui esse mais indica que esse lado é o lado positivo, olha lá. Quando eu paro o mouse em cima, ele já diz. E aqui é o lado negativo, tá? Beleza. Essa bateria, ela pode ligar alguma coisa. Eu vou colocar um componente aqui pra ligar. Olha, eu vou colocar um LED, tá? Vou pegar o meu LED e vou colocar aqui do lado. Tá? O LED é um componente básico, comum. A gente sempre começa a trabalhar, né? A eletrônica, tal, os conceitos, através do LED, tá? Porque ele é bem simples. E todo LED tem duas pernas, dois polos. Olha aqui que ele vai aparecer pra mim, ó. Anodo e catódica. Ele é conhecido... Anodo e catodo também se fala nisso. Mas, na verdade, também é o positivo e o negativo. Bom, se a bateria eu tenho um positivo e o negativo, e no LED eu tenho um positivo e um negativo, é só ligar o positivo no positivo e o negativo no negativo, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou pegar o meu LED e vou girar ele, ó. Olha lá. Só pra... Ficar uma... Ih, girei demais. Pera aí. Tá? Então, tá lá. Eu tô lá, tenho meu LED e vou pegar aqui o positivo, vou ligar aqui, ó. Olha lá. E vou pegar o negativo, vou ligar aqui, tá? Olha outra coisa que eu posso fazer também. Eu posso trocar a cor do fio, simplesmente clico no fio, ele vai abrir essa caixa. E eu troco a cor. A gente sempre utiliza o vermelho pra positivo e o preto para negativo, tá? Por que isso? É uma convenção. Ah, mas eu posso usar o amarelo? Pode. Mas quando você fizer uma coisa mais complexa e você quiser saber ter que mexer no fio positivo e negativo, você, pela cor, você já sabe qual é, tá? Outra coisa que a gente pode fazer também é torcer o fio, dar um formato pra ele, ó. Clica duas vezes na linha que ele vai criar uma... Criar uma... Olha lá. Vai torcer o fio. Então, eu vou botar aqui, ó. O positivo aqui. Ó. E o negativo aqui. Já ficou com uma cara um pouco mais organizada, né? Então, tem lá positivo e negativo, tá? Então, beleza. Ó, tá ligada na bateria, a bateria tá carregada, né? Digamos assim. E o LED tá lá. Vamos fazer isso funcionar? Olha aqui, ó. Tem como saber se a gente ligou certo, ó. Eu vou clicar aqui no início e iniciar a simulação. Vou dar um play. Olha lá. E ele acendeu o LED. Tá? Beleza. Vou parar, o LED vai apagar, ó. Tá? Então, você vê por aí que a gente tá fazendo uma coisa simples, mas que está funcionando. Tá? Beleza. Se eu tivesse ligado ao contrário, tá? Ele não ia funcionar, com certeza. Tá? Pera aí que eu... Sem querer que ele queira aqui, tá? Então, beleza. Só que tem um negócio, gente. Eu vou executar de novo. Ele botou um alerta aqui pra mim, ó. Tem um aviso aqui. O que que é isso? Vou ler aqui pra vocês, ó. A corrente do LED atual é de 61.9 Ma. O que que é dizer isso? 61.9 miliamperes. Tá? É a corrente que está chegando pra lá. Enquanto o máximo recomendado é de 20 miliamperes. Então, ou seja, ele tá mais que três vezes maior do que ele pode, né? A vida útil do LED pode ser reduzida. Então, vamos lá. Quando a gente tá trabalhando com componentes eletrônicos, a gente tem que ter um cuidado com essa questão da voltagem, da corrente, tudo isso que você tá utilizando. você não pode pegar uma bateria de uma certa voltagem e ligar num componente que não conduz com essa voltagem. As coisas têm que ser equilibradas, tá? Você vê aqui que o LED acendeu. Mas, se isso fosse na vida real, esse LED não duraria muito. Por quê? Você tá jogando muita corrente, tá? Num LED que suporta pouca corrente. Ele não foi fabricado pra isso. Então, vai chegar uma hora que ele vai queimar. Então, quando eu faço, por exemplo, eu vou montar um projeto pra apresentar na mostra, na feira técnica, mais cultural do colégio no final do ano, tá? Ele vai ser apresentado ali por uma hora, duas horas. Eu monto meu projeto, ligo lá o LED acendeu muito bem. Mas, se eu for montar realmente um projeto que vai ser utilizado no colégio na vida real, eu tenho que ter cuidado com essa questão aqui da voltagem. Mais cuidado ainda, tá? E tem componentes, que se você ligar fora da voltagem correta, ele pode até queimar, tá? O que é... Ele queima na hora, ele não aguenta, tá? Então, o que acontece aqui? Olha só, essa bateria é de 3 volts. E o LED, ele... Se eu não me engano, é 1.2 ou 1.6 volts, tá? Ele não aguenta essa corrente de 3 volts por muito tempo. Ele vai queimar. Então, o que acontece? Nós vamos ter que usar um outro componente aqui pra poder gastar um pouco dessa energia que vai chegar no LED. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Olha, eu vou pegar aqui e vou usar um resistor. Como o próprio nome já diz, o resistor, o que ele faz? Ele faz uma resistência. Vai passar um pouco de corrente ali, ele vai reter um pouco dessa corrente e vai deixar passar só o suficiente pra acender o LED, tá? Só que é o seguinte, gente. Existem vários tipos de resistores, tá? Quando a gente tava trabalhando com eletrônica ali na vida real, na prática, a gente compra, a gente tem um monte de resistor. Cada resistor desse custa centavos. E a gente faz um cálculo complexo pra saber qual resistor utilizar, tá? Na verdade, na prática, a gente bota um resistor e vai vendo pelo brilho do LED se esse resistor tá certo ou não. A gente vai testando vários. Por quê? Porque a gente não tá fazendo um curso de eletrônica, né? A gente tem conhecimento de eletrônica, mas não é expert em eletrônica, tá? Então, por exemplo, ao invés de fazer o cálculo, eu pesquiso na internet. Olha, qual resistor que eu tenho que usar? O cara fala assim, ah, eu resisto de tantos, resistência de tantos ohms, que é o símbolo de resistência, você vai usar no LED. Eu procuro um igual que é definido pela cor e utilizo. Entendeu? A gente não precisa se preocupar com isso. Então, eu vou girar o meu LED aqui, o meu resistor. ele não tem diferença de lado, tá? Não faz diferença. O LED tem diferença. Se você tem que ligar o positivo no positivo e o negativo no negativo, agora o resistor não. Tanto faz, tá? E eu vou apagar aqui a linha e vou botar o resistor aqui no meio do caminho. Vou ligar essa ponta aqui e essa ponta aqui novamente. Vou fazer a volta aqui porque eu sou chato com isso. Eu gosto dele mais ou menos aqui organizado. Vou botar aqui vermelho e vermelho. Beleza. Vou dar o play. Olha lá. Acendeu o meu LED, tá? Só que é o seguinte, gente. Eu tô achando que a cor dele não tá legal. Ele não tá legal. Eu acho que ele não acendeu todo. Ou seja, o meu LED tá acendendo. Eu não tô forçando ele. Se eu montar um sistema na vida real assim, ele não vai queimar. Mas ele não tá com brilho total. Por quê? Porque o meu resistor tá segurando muita corrente. Ele tá muito forte para esse LED. Ele tá segurando muita coisa. O resistor, ele tá com um KVA. Um K ohms, melhor dizendo. Tá? Que é essa unidade medida aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou trocar de K ohms, que são mil ohms de resistência. Eu vou trocar pra simplesmente ohms. Um ohms. Ó, já ficou demais. E vou botar meio, é 500 ohms, que é a metade de um K ohms. Então, eu teria que sim. Eu tenho um metro e um quilômetro são mil metros, né? A resistência aqui é a mesma coisa. Um K ohms são mil K ohms, mil ohms, e eu vou botar aqui 500 ohms de resistência. Olha lá. 500 ohms de resistência, ele ficou mais aceso um pouco do que o 1, né? Mas ainda está muito. Preste atenção aqui agora, eu vou baixar aqui pra 200 e olha a cor do resistor como é que vai mudar. 200 ohms, olha lá, como é que mudou, tá vendo? Beleza. E o LED resistir menos, estou segurando menos corrente e o LED ainda está aceso, mas acho que não está no máximo. Vamos lá. O que que eu vou fazer agora? Eu vou diminuindo esse número até que me apareça a mensagem que está muito forte. Aí eu vou aumentar mais um pouquinho até ela diminuir. Aí eu sei o resistor exato que eu tenho que usar pra esse LED. Então, vamos lá. 150. Ainda está lá a mensagem. Vamos lá. 50. Ainda está. 30. Opa, apareceu. Está grande demais. Olha como é que está próximo, ó. O LED é de 22.6 miliamperes que está passando e só é recomendado 20 miliamperes. Então, tem que aumentar só um pouquinho a resistência. Vou botar aqui 35. ainda está 40 ohms de resistência. Opa, sumiu. Então, tá bom. Tá? Se eu diminuir aqui pouca coisa, 38. 36. Opa. 37. 37 ohms. Pronto. Ó, então, pra esse LED eu tenho que usar um resistor de 37 ohms pra ele poder funcionar. Tá? Então, gente, na prática, na vida real, eu teria que procurar um resistor de 37 ohms pra poder ligar no LED. Ou seja, um resistor que fosse amarelo, roxo e preto. Tá? E tem mais uma linhazinha que se eu não me engano aqui é dourada. Tá? Pra poder colocar. Ok? Então, esse é um conceito interessante, importante pra gente poder trabalhar. Tá? É... Toda fonte de energia que você for colocar, ela tem que ser de acordo com aquilo que você tá ligando. Tá? Se você tiver uma fonte de energia grande, você pode colocar. Só que o seu resistor vai ter que segurar um pouco dessa corrente aí. Porque senão você vai queimar o concorrente. Tá? E cada fonte de energia que você utilizar, você vai utilizar de uma maneira diferente aqui. Inclusive, você pode colocar até mais de um LED. Tá? E isso vai influenciar que você vai ter que trocar o resistor. Porque, apesar de você tá usando uma bateria de 3 volts, você vai tá gastando mais corrente. Tá? Então, o resistor ele vai segurar menos corrente um pouco. Ok? Então, eu vou parar aqui. Beleza. Então, gente, olha só. Esse aqui é o nosso exemplo 01, o mais simples de todos. Tá? Beleza. Olha, eu quero salvar esse nome. Quero salvar esse projeto aqui. Olha, eu venho aqui em cima no cantinho direito aqui e vou clicar nesse nome. E vou botar aqui, aula 01. Vou botar, peraí. T2 aula 01. O que que é isso pra mim, no meu nome? Vai aparecer lá. turma 2, aula 01. Tá? Então, tá gravado esse nome aí pra mim. Beleza. Acabei. Vou falar assim, pô, Rob, olha só, quero que você dê uma olhada aí no meu projeto. Tá dando erro, não tá legal, deu um problema. Você vem aqui em compartilhar, ó, aqui do lado, tá vendo? Compartilhar. E, manda convidar pessoas. Nesse convidar pessoas, ele gera um link, ó. Você copia esse link e manda pra mim no WhatsApp. Tá? E aí, lá eu vou poder acessar e ver o que que tá errado. Tá? Pra gente poder tá corrigindo. Outra coisa também que é legal é o seguinte, você pode fazer, Rob, só fiz aí o projeto, tá legal. Compartilhar e você vem aqui e faz o download dessa imagem, ó. Olha lá, manda clicar, ele vai fazer o download, olha aqui. Tá? Aí você vai abrir, ó, ele vai abrir aqui a imagem e essa imagem você pode mandar pra mim lá no WhatsApp, no grupo de WhatsApp. Aí, galera, consegui fazer, tal, tá? Tá, mais lentinho pra abrir aqui, mas ele fez o download da imagem aí e aí você pode colocar, tá? Então, quando a gente faz o trabalho, vai fazer uma documentação ou postar até na internet, se você pescar no Google lá, pesquisar no Google, projeto que você quer fazer, TinkerCAD, ele vai, é essa imagem que o pessoal coloca lá, tá? O pessoal desenha por aí, né? Aí a imagem aí, tá? Botou a logozinha dele aí, tá aí tudo direitinho, tá? Então, fechar, voltei. Acabei de fazer esse projeto, quero fazer o outro, tá? Olha só, vou clicar aqui, só pra gente lembrar, esse resistor aqui, ele foi de 37 ohms, tá? Então, guarda esse número, vou clicar aqui em TinkerCAD novamente, tá? Ou seja, ele vai sair desse projeto, e vai voltar pra minha página de projetos de circuitos, tá? Continua em circuitos, ele volta pra cá, aqui ó, tá aqui ó, T2 aula 01. Agora, eu vou criar um novo projeto, um novo circuito. Então, eu venho aqui ó, criar novo circuito. Clico aqui, ó lá, vai abrir um novo agora, tá? O que que eu quis fazer aqui? O seguinte, eu vou clicar aqui, eu venho aqui embaixo, vou pegar outra fonte de energia, uma de 9 volts, tá? Essa bateria tá até imitando a cor da Duracell, né? Lembra que a nossa bateriazinha aqui era de 3 volts, essa aqui é de 9 volts, ou seja, né? Três vezes mais, tá? E eu venho aqui em cima, vou pegar o nosso pobre LED, e colocar aqui de novo, tá? Vou girar novamente, colocar aqui, e tá lá. Ele deu até aqui uma invertida aqui, né? Porque a... Só se eu posso girar, porque o positivo tá pra cima, o negativo tá pra baixo, aqui é o contrário. Então, só pra ficar bonito o negócio, eu vou girar aqui também, tá? E vou girar o meu aqui, só passar pro lado. De qualquer forma, ele vai ficar cruzado, tá? Então, aqui ó, vou pegar o meu positivo com positivo, negativo com negativo, tá? Ali não tem gente, ele vai cruzar mesmo. Tá? fio preto, fio, fio vermelho. Pô, Robson, tá feio isso aí, tá cruzando ali e tal? Beleza, a gente pode melhorar aqui, ó. Tá, deixa eu fazer aqui de outra maneira. Vou girar aqui, deixar ele em pé, vou pegar meu LED, vou colocar aqui, vou girar ele também, vou ligar diretamente, mas eu vou dar uma volta, só para ele não ficar muito cruzado um no outro. Aí, e aqui a mesma coisa. Tá? Então, aqui eu tenho o vermelho e aqui eu tenho o preto. Beleza, tá? Então, gente, olha só, antes eu tinha uma bateria de 3 volts ligada a um LED de 1,5 volt, digamos assim, ele me avisou que estava muito forte e pediu e me avisou que eu tinha que colocar o resistor, né? E agora eu tenho uma bateria de 9 volts. Essa bateria de 9 volts, ela é 6 vezes mais forte, mais ou menos, que o meu LED, tá? Será o que que vai acontecer quando eu executar isso? Olha lá, vamos ver. Vou dar um play, olha lá, explodiu o meu LED, olha lá. A corrente no LED atual é de 915 miliamperes. Lembra que na bateria era de 61 miliamperes, enquanto o máximo absoluto é de 20 miliamperes. Olha lá, não teve jeito, queimei o meu LED. Tá? Então, esse simulador aqui ainda faz isso, né? Ele, quando eu fizer alguma coisa errada, ele vai e simula pra mim, caso eu tenha um estrago aí, o estrago vai ser virtual, né? Então, o que acontece? Às vezes, quando eu quero fazer alguma coisa e tenho dúvida, eu monto primeiro um TinkerCAD pra saber o que que vai acontecer, tá? Pô, será que eu posso ligar isso, aquilo, outro? Eu tenho dúvida. eu pessoalmente, o Robson, eu pessoalmente tenho um problema que é o seguinte, eu, na minha formação, eu sou de programação, tá? E dentro da programação, quando eu vou fazer alguma coisa de robótica, eu programo os componentes muito bem o comportamento dele, tá? Que é o que é o mais importante na robótica, eu posso até dizer assim, mas a parte de eletrônica eu não domino totalmente, o que eu sei de eletrônica é que os outros eu pesquiso na internet, entendeu? Eu mesmo não consigo, não, quando tem que fazer um cálculo, alguma coisa, eu sempre pesquiso pra ver se eu já acho aquilo pronto, tá? Eu não sou bom na eletrônica. E nunca me procurei me aprofundar nisso. Por quê? Porque tem muita coisa, muito conteúdo pronto na internet, entendeu? Mas a parte de programação, sim, eu acho que é o mais importante, realmente, porque a lógica da programação, ela depende daquilo que você tá fazendo no momento, tá? Então, você não encontra exatamente aquilo que você queira fazer, tá? Enquanto a coisa da eletrônica, é uma coisa mais exata, então você encontra muito mais facilmente, tá? Vou complementar aqui esse exemplo aqui do LED, também, colocando o resistor, pra gente poder encerrar aí, ó, vou vir aqui, vou colocar também o resistor, você vai ver que esse resistor, ele vai ter que ter, ele vai, vou precisar também mexer no seu valor, ó, voltar o que estava antes aqui, mais ou menos, tá? então aqui, vermelho, vermelho, beleza, clicando no resistor, ele vai dizer ali quanto é a resistência dele, ó, a resistência tá de 1k ohms, vou executar, ó lá, já não queimou o LED, mas tá forte, tá resistindo muito, tá? Vou fazer a mesma jogada, mexer pra ohms, e botar aqui 70, ó lá, ainda está passando muito, de 20 pra 90, mas não chega a queimar, né? Vamos lá pro 40, que era o outro, ó lá, 40 já queimou, tá? Então vai ter que ser um pouco maior, vou parar, 60, ó, só tá avisando, quanto que tá? 103 pra 20, tá forte ainda, 60, 50, queimou, tá? 55, só avisou, ó lá, tá? 55, 54, não queimou ainda, 53, tá resistindo, 52, tá? tá resistindo, 51, tá resistindo, 50, queimou, então é 51, tá? A resistência de 51, tá? Já já ele vai mudar essa, deixa eu parar aqui de novo, executar, ó, quanto é que tá lá? 51, 52, 52, já tá aqui me, me tumultuando, né? Ele funcionou com 51, agora já tá dando problema, lá, tá? Mas ele já tá, deixa eu ver quanto tá ali, 111 miliamperes, 50 estourou, 51, avisou, então é 51 mesmo, tá? 50 ele tá estourando, e 51 ele tá avisando, tá? A bateria é muito forte, tá? Então não vai ter problema ali pra, pra poder tá trabalhando, tá? Então, gente, e assim a gente vai montando os componentes, pra gente poder terminar aqui, eu vou dar o nome aqui, T2, exemplo 2, e vou salvar esse nome, e vou voltar lá, no início, pra gente poder ver aqui, eu queria mostrar pra vocês aqui um exemplo, olha só, deixa eu ver um aqui que eu, botei aqui, vamos ver se esse aqui vai funcionar, esse aqui, ó, esse exemplo aqui, gente, ele é aquele projeto, se a pessoa se aproximar de você, ele vai apitar, tá? Então deixa ele abrir aí, ó, não sei nem se ele tá pronto, mas olha, você tem aqui o sensor de distância, esse aqui é o sensor de distância, tá? E um som, ele tá programado, pra certa distância, ele apitar, vamos ver aqui se esse tá programado, é, esse aqui não tá programado, tá? Então você vai, ó, deixa eu ver aqui, peraí, clica aqui no sensor, ó, aqui, ó, como ele é o sensor de distância, quando eu, ele, quando eu aproximei muito, ele emite um som, tá vendo? ó, ó, vou afastar, tudo bem, se a pessoa chegar muito perto de você, ele emite um som, pra pessoa se afastar, além do som, ele poderia também acender o LED, só que não tá feito ali, tá? Então assim, você monta o seu projeto, se você ver, que é uma ideia legal, né, a pessoa ter esse distanciômetro, digamos assim, e você vê pela montagem eletrônica aqui, que não é tão complicado assim, é claro que pra fazer isso, você tem uma programação, ó, vou parar aqui, vou mostrar a programação, olha o código aqui, essa programação aqui, foi feita pra isso, tá? Caramba, mas isso é muito difícil, olha só, só pra você ter uma ideia, só é programação as linhas pretas, tá? As linhas marrons aí, elas não, elas são de comentários, tá? Que a pessoa colocou, que esse código aqui, o cara fez e botou um comentário, tá? Então, e ela é bem simples esse projeto, tá? Ele não é difícil, tá? E a gente vai conseguir fazer ele aqui nas aulas, tá? Então, beleza, gente, ó, nesse primeiro, nesse nosso primeiro encontro aí, tá? Só pra gente poder ter uma ideia, montamos aí esses dois projetinhos, queria que vocês criassem o login no TinkerCAD, entrasse, vem em circuitos e refaz esses dois aqui, tá? Ou algo a mais, vê se vocês conseguem ligar dois LEDs na mesma bateria, tá? Se você não conseguir, dá uma pesquisadinha na internet, tá? Que a gente pode ver depois. Então, além, daqui a pouco eu vou colocar o vídeo dessa aula, tá? E, mas além disso, eu queria que você visse outro vídeo que eu vou colocar também, tá? Que é o vídeo que ensina a você, é, poder fazer o, é, criar o seu login no TinkerCAD, tá? E eu vou postando alguns outros e vou comentando. Como eu disse anteriormente, ao longo da semana, se você tiver algum comentário, alguma coisa, dúvida, qualquer coisa, pode falar comigo ou no privado ou no grupo, tá? Se você não tiver o telefone no grupo, bota aí no chat, pra poder, eu poder adicionar você lá no grupo, tá? Tá?